Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Me chamo Amaury Eusebio, sou especialista em ciência de dados, desenvolvimento de dashboards com Power BI e Python. Nesse primeiro vídeo vou estar compartilhando com vocês algo que sempre fazia eu perder muito tempo na hora de desenvolvimento dos meus dashboards, que eram as escolhas dos ícones. Sempre perdi muito tempo na escolha dos ícones, que se encaixasse perfeitamente com os meus dashboards. Sempre procurei em sites como Flat Icons e outros que a gente consegue achar facilmente pela internet. Acabava muitas vezes perdendo tempo pensando qual ícone ia usar, se aquele ícone era adequado para o indicador que eu estou desenvolvendo. E no final, após levar bastante tempo para escolher esses ícones, muitas das vezes ainda não acabava satisfeito com o resultado final. Acredito que muitos de vocês possam estar passando pelo mesmo problema. E hoje vou estar compartilhando com vocês a forma no qual eu acabo ganhando bastante tempo criando meus próprios ícones usando inteligência artificial. Estão prontos para começar? E a primeira ferramenta que a gente vai estar utilizando é o ChatGPT. Então, por exemplo, vou digitar aqui. Estou desenvolvendo um dashboard da área comercial e preciso de ideias para ícones dos seguintes indicadores abaixo. Vamos pensar aqui. Indicador 1 pode ser um resumo de vendas. Indicador 2 pode ser um tiquitinho médio. Indicador 3 é desempenho de vendedores. Vamos ver aqui o que ele vai estar sugerindo. O resumo de vendas. Um gráfico de barras ou gráfico de linhas antecedentes. Esses ícones representam crescimento e performance que alinham bem com a ideia de resumo de venda, mostrando a saúde do determinado período. Vou esperar aqui acabar de dar as ideias. Então, ele me deu aqui algumas descrições, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Me gere prontos para criação desses ícones. em formato em formato flat, cor preta e fundo branco. Então, aqui ele vai estar me gerando agora o prompt. Então, aqui eu posso estar lendo aqui o prompt que ele está gerando. Posso, se eu quiser alterar, modificar alguma coisa, dar mais alguma característica ao ícone, né? Posso estar modificando também. Só que aqui eu vou pegar exatamente o que ele está me passando aqui, certo? Vou abrir aqui um novo. Vou dar um item. Essas inteligências artificiais, né? Elas geralmente funcionam melhor na língua inglesa, certo? Eu também posso estar abrindo aqui um tradutor. Pegando aqui o resultado. Ele gerou aqui um... Vamos ver aqui se eu pedir em inglês aqui para esse... Como é que vai vir? Pegar aqui o... Às vezes, esses prompts muito longos, ele acaba gerando algumas imagens não muito satisfatórias, né? A gente pode estar reduzindo, ou então, na hora de pedir o prompt, pedir prompt resumidos, né? A gente pode estar indiretos, porque essas viagens que criam imagem, quanto mais detalhes a gente fornece, mais às vezes ela... Está saindo muito da realidade. Vamos aguardar aqui o que é que ele vai gerar, né? Por exemplo, esse prompt aqui está um pouco grande, né? Vamos ver o que é que ele vai gerar. O chat GPT... Eu acho que na troca de aba que ele bugou aqui, que ele está deixando me enviar já... Geralmente o chat GPT é uma pedida por vez, né? Vou mandar aqui essa segunda aqui e vou aguardar. Depois eu vou pegar esse aqui, que é a tradução do de cima e enviar novamente. Então, percebam que quando eu colar aqui, ó... Só tem um sinal de stop, né? Então, aqui, ó... Tipo, a versão de vendedor ficou bacana, gostei, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês agora... Outras técnicas que eu utilizo, né? Aqui eu poderia muito bem só baixar essa imagem e já usar como ícone, certo? Só que eu vou estar ensinando para vocês também... Outros passos que... Algumas vezes eu costumo realizar. Quando eu quero algo mais personalizado, eu quero modificar algo no ícone gerado. Então, vamos lá para o segundo passo. Próxima ferramenta que eu vou estar utilizando... Se eu queira refinar o meu ícone, eu vou estar usando o Canva, né? Então, eu vou estar criando aqui um novo design. Vou selecionar aqui 500 por 500. Trago para cá. Vou trazer a imagem que eu acabei de gerar no chat GPT. Vou ampliar. Para que eu uso o Canva, certo? Eu gosto de usar o Canva só para remover o fundo. Então, vocês também podem estar usando a ferramenta de preferência de vocês, certo? Então, aqui eu só removo o fundo querendo ele gerar uma imagem. Ele te gerar daqui uma sombra, né? Uns detalhes a mais que eu quero remover. Então, aqui agora ficou somente o ícone. Então, eu vou estar compartilhando. Vou baixar. Vou baixar o PNG. Prontinho aqui agora. Um outro detalhe que às vezes eu gosto de fazer no ícone é mudar a cor, certo? E fazer alguma alteração, né? Para isso, o interessante é a gente ter o SGV dessa imagem, certo? Só que no Canva, geralmente, ele não gera muito bacana. Pelo menos alguns símbolos que eu precisei converter. Eu não gostei muito do resultado. Aí, aqui eu tenho esse outro site. O que é que eu faço? Seleciono a imagem que foi criada. Eu posso vir aqui e dizer que eu quero um SGV e fazer a conversão. Então, ele vai converter aqui para mim o PNG para o SGV. Aguardo um instante. Vamos descarregar aqui a imagem. Então, aqui agora eu estou com o SGV. Aí, do SGV, tem uma quarta ferramenta. Lembrando que todos esses passos que eu estou passando, né? De refinar a imagem é opcional, né? Ali, só a imagem inicial aqui já dá para usar com o ícone perfeitamente. Eu estou ensinando também como personalizar o próprio ícone gerado, certo? Só que não é um passo necessário. E uma outra ferramenta, né? Que eu posso estar refinando mais ainda o SGV que foi gerado. É o próprio Figma. Então, eu vou entrar aqui no Figma. Vou criar um design novo. E vou estar importando aqui o SGV que foi gerado, certo? Então, perceba aqui que o SGV, ó, ele vetorizou todo o desenho. Então, aqui, ó, eu posso estar, por exemplo, ó, tirando aquele ícone, movimentando, né, o troféu. Vou deixar do jeito que estava, só para mostrar. Então, aqui tem tudo. E o mais importante, que é uma das coisas que eu gosto daqui, é o fato de poder mudar a cor também, ó. Então, aqui, ó, eu estou precisando de o... Do ícone azul, né? Então, aqui eu tenho o meu ícone azul. Vou copiar e colar. E tem um azul um pouco mais claro. Tá vendo? Ficou bacana, né? Ficou bacana. E daqui agora, posso clicar nele. Vim aqui embaixo, ó, tem a opção Export. Vou mandar Exportar aqui, ó. Posso escolher o formato que eu quero, né? PNG mesmo. Exporta aqui. Tá aqui o nosso... O nosso ícone aqui perfeito. Agora, para estar usando o nosso dashboard, né? É isso aí, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Esse é o meu primeiro vídeo aqui para o canal. Espero que... Conto com a ajuda de vocês, né? Curte, compartilha, né? Para que eu possa estar gravando mais conteúdos. É isso aí.